Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Olha aqui o Johnny novamente, estou com um novo vídeo e hoje eu vim gravar um vídeo de um perfume que vocês sabem qual é que é um perfume que é um clássico da perfumaria nacional um feminino clássico se ele não fosse um clássico ele não estaria há mais de 20 anos aí no mercado, que é o Crisca, tradicional da Natura eu me lembro que eu tinha uns 11 anos de idade mais ou menos, eu estava entrando na adolescência e minha mãe usava esse perfume ele antigamente vinha com um frasquinho mais assim, meio que arredondado com a mesma tampinha, mas o frasco era mais ou menos assim tinha dois detalhes muita gente com certeza deve lembrar dele com esse frasco diferente ele vinha dentro de uma lata que tinha uns detalhes creme um detalhe assim meio que avermelhado, uma coisa assim então esse perfume aqui, ele é classificado como um floral frutado do ano de 95, vou dizer assim então quando eu gravei esse vídeo, esse perfume estava indo para 23 anos de idade no mercado a Natura alega que ele não foi reformulado mas eu me lembro dele como ele era antigamente ele era um pouco mais marcante, mais forte, mais potente e mais doce hoje eu não sinto mais ele assim, então Natura disse que não foi reformulado ok, mas que ele está menos potente do que ele era ele está porém gente, eu já vi gente falando que esse perfume está uma água de chuchu não está não, esse perfume ainda é muito marcante eu me lembro que antigamente ele fixava em torno de umas 12 horas mais ou menos, hoje ele fixa de boa um pouco mais de 8 horas, umas 9 horas então ele não perdeu muita fixação ele exala, projeta bem ainda umas 2 horas e meia, tá bom gente? o preço desse perfume ele está em torno de 80 e poucos reais para 90 reais dependendo da promoção que você for pegar onde você for comprar, tá bom gente? então você pode comprar em mercado livre ou se não com um vendedor próximo da sua casa pela rede Natura de algum revendedor online e tal então esse perfume sem dúvidas nenhuma é um clássico quem me segue no Instagram que é arrobajohnitogneri sabia que eu ia falar desse perfume então quem quiser seguir, segue lá porque tudo que vai acontecer aqui primeiro passa por lá quem gosta de perfumes já deixa um joinha para ajudar na divulgação do vídeo do canal quem não é inscrito e gosta de perfumes inscreva-se porque é de graça e clica no sininho para receber notificações então gente, eu vou falar aqui do cheiro desse perfume é um perfume que você passa ele e você já sente o cheiro de uma baunilha só que eu acho engraçado é que a baunilha desse perfume não é aquela baunilha que lembra sobremesa coisas de comer não, é uma baunilha mais estilo baunilha Madagascar coisa do tipo que não é aquela baunilha, digamos assim, gourmand então dependendo da sintetização dessa vanilina ela sofre essas variações, tá bom gente? então é basicamente assim esse perfume você sente um toque de cravo aquela flor cravo aqui bem presente e esse perfume ele tem um toque lactônico bem presente frutal, sabe? de ameixa e pêssego como se fossem aqueles aldeídos C14 que lembra o cheiro dessas frutas ou para quem não sabe, nem todos os aldeídos são atalcados existem vários aldeídos, tá bom gente? e o C14 ele dependendo da concentração ele pode criar um cheiro ou de ameixa ou de pêssego para quem não sabia então você tem esse ar lactônico aqui do pêssego presente frutal, suculento também da ameixa e esse perfume ele tem uma nota bem presente de rosas então ele se torna de certa forma um perfume atalcado também, sabe? que lembra um cheirinho de talco então assim gente ele está menos doce do que eu achava que ele era antigamente então para mim ele está menos doce se você provou esse perfume há muitos anos atrás e achava ele muito doce dê uma chance para ele pegue uma amostra testa para você ver é um perfume que cai bem mais em épocas frescas e frias então tome cuidado para não usar esse perfume no calor que ele pode ficar um pouco enjoativo ou forte demais eu me lembro que quando chegou esse perfume para mim estava um dia de calor muita gente falando que ele estava água de chuchu então eu acreditei então ele chegou e eu fui passar dei umas duas borrifadas no braço quando vê aquele cheiro forte falei gente, esse perfume não está água de chuchu nem aqui, nem na chanta tem muita gente que é exagerado já vem muita gente falando mal desse perfume tal, 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 tal mas a maioria das pessoas que eu vejo falando mal desse clássico gente, esse aqui é uma maravilha esse perfume sério eu mesmo, olha o tanto dele que eu usei eu estou usando mesmo, não estou nem aí não importa se ele é feminino para mim estou gostando do cheiro dele eu uso muito ele para ficar em casa ele me traz um conforto eu gosto desse cheiro de rosas atualmente eu sinto mais cheiro de rosas do que eu sentia antigamente como se fosse uma baunilha com rosas aí você me pergunta ah, John, ele parece então com o Flower by Kenzo porque o Flower by Kenzo ele é um perfume com muitas rosas e muita baunilha não, até porque a baunilha do Flower by Kenzo é uma baunilha diferente daqui e o Flower by Kenzo tem muita violeta e aqui você já não sente isso presente nesse perfume tem muitas e muitas e muitas notas tem um supermercado de notas mas elas se mesclam tanto que você não consegue nem definir geralmente o que eu pego muito aqui são rosas esse ar frutal que eu falei no começo baunilha esse cravo eu sinto esse cravo menos evidente do que eu sentia de antigamente então pode ser que ele possa te agradar muito mais no dia de hoje esse perfume pode agradar pessoas de qualquer idade conheço meninas de menos de 20 anos que usam esse perfume e senhoras com mais de 50 anos pra cima usando gente, quando eu falo senhoras eu não estou falando velha não eu estou falando mulher mais madura antes que alguém comece a ficar mimimi, tá gente? então está aqui esse perfume eu vou mostrar pra vocês a apresentação dele ele é essa mesma flor essa rosa aqui em cima borrifador dele borrifa muito bem vou borrifar pra vocês está vendo? muito bom eu sinto esse atalcado muito gostoso da rosa aqui ele tem um frutal bem intenso de várias coisas aqui dentro cara, ele é bem frutal, bem floral você sente no fundinho dele um cheiro de flores brancas sabe? cheiro tuberosa lírios, coisas do tipo ele é bem floral mesmo bem frutal ele também tem um toque almiscarado é um perfume que combina com mulher que acabou de tomar um banho está limpinha passa esse perfume desse jeito então está aqui vem o nome Crisca e antes que me peçam gente, eu vou resenhar os outros Crisca Crisca Choque Crisca Drama tá bom? então está aqui o nome Crisca ele é 100ml ele está escrito que é um desodorante colônia para quem não sabe gente desodorante colônia no Brasil é o mesmo que o de toalete EDT aí aqui vem essas coisas assim como validade mas perfumes não tem validade vem lote vem essas coisas assim nada aqui embaixo esse degradê vou mostrar para vocês a caixa dele que é essa caixa assim tem com o nome aqui Crisca rodando aqui aparecendo pelo fundo aqui também o nome Crisca eu gosto de deixar esse celofane em volta da caixa para proteger uma coisa que eu gosto da Natura é que ela coloca essa contra caixa vou dizer assim essa outra caixinha aqui dentro então protege muito bem o perfume então sim muito show mesmo o Crisca da Natura então meus amigos não tendo mais nada para falar está aqui o Crisca da Natura quem gostou desse vídeo clique em gostei quem quiser compartilhar compartilhe e vejo vocês no próximo vídeo valeu galera